Fala pessoal, aqui é o Diego, tudo bom? Então galera, eu estou representando aqui o Cerrado Vale, a nossa região do Distrito Federal e em torno. Aqui nós temos diversas cidades que estão próximas ao Distrito Federal que compõem a nossa região. Apesar de estar entrando um pouquinho aí na comunidade do Goiás, nós temos um grande número de cidades dessa região em volta do nosso entorno que compõem a nossa região. E começamos aí a nossa brincadeirinha do Cerrado Vale. Há uns quatro anos atrás eu estava num momento de reformulação da minha jornada empreendedora. E aí quando eu comecei a entrar nesse universo de startups, eu percebi que eu estava sozinho. A Brasília é uma cidade exclusivamente concurseira, voltada para o serviço público. E quando eu me vi na necessidade de buscar apoio e ajuda de outras pessoas que falassem a mesma língua, que soubessem o que era um custo de aquisição de cliente, que soubessem o que era uma taxa de conversão, enfim. E eu me vi completamente sozinho, nadando contra a maré, todos os meus amigos falando, poxa Diego, você está louco, o que você está fazendo? Você quer empreender em startup? O que é isso, cara? Nem sei o que é uma startup. Eu conheço o Uber, o iFoot, mas a galera não sabia o que era startup. Então, naquele momento, eu comecei a me aproximar de algumas pequenas comunidades e hubs que tinham de inovação aqui na cidade. Comecei a trazer mais pessoas para movimentar essa iniciativa. E a partir daí surgiu o Cerrado do Vale. Eu e mais alguns amigos nos juntamos. Começamos a agregar empreendedores na nossa rede. Hoje ela conta com mais de dois mil empreendedores. Somos mais ou menos de 600 startups. E a gente está passando por uma reformulação muito grande. Nos últimos três anos, a nossa região foi agraciada com diversos casos bem legais de aporte, de investimento. Atraímos a atenção de alguns fundos de investimento que vieram a adotar o Cerrado do Vale a região como um novo celeiro de startups. O Distrito Federal vai ter agora um novo polo de inovação, que vai ser um dos maiores polos de inovação do mundo, onde uma região foi determinada pelo governo federal para ser feito um investimento de 2 bilhões de dólares, que vão atrair grandes empresas, grandes fundos de investimento nacional e internacional. E a gente está aqui no meio de tudo isso. O Brasil é um celeiro oportuno de startups que viram no governo, mas também é um local propício para qualquer startup que trabalhe com uma área puramente de tecnologia, porque a gente está centralizado no polo administrativo do Brasil. Então, nós temos aí um grande berço, uma grande capacidade de abraçar todas as startups que tiverem interesse em atuar nesse meio, nessas áreas. E a gente, com isso, a gente começou a atrair parceria e atenção de grandes empresas. Hoje nós somos parceiros da Amazon, do Google, da IBM, da SendGrid, do Facebook. Para todas as nossas startups, nós conseguimos até 120 mil dólares de créditos nos produtos e serviços gratuitos para as nossas startups poderem alavancar os seus negócios. E a partir desse incômodo que eu tive, de uma certa forma, a gente começou a buscar, a seguir e a juntar forças. Por isso, a gente está aqui participando do Case Summit, esse maior evento de startups do Brasil. A gente tem um orgulho muito grande de fazer parte dessa comunidade a nível nacional. Nós participamos lá da edição de 2017 ou 2018, não me lembro. A gente acabou ficando entre as dez maiores comunidades. Hoje a gente deu uma caidinha porque, enfim, o movimento da comunidade foi crescendo e a gente está tomando uma nova estrutura. A gente está passando por um momento de reformulação, onde a gente está institucionalizando o Cerrado Vale para uma ONG. A gente vai trabalhar em apoio direto com as startups que estão surgindo dentro do nosso ecossistema. E agora, na nossa região, também está acontecendo um grande evento da região, que é o Startup, o StartBSD, que é um programa da FAPDF, junto com o governo do Distrito Federal, onde nós somos parceiros também oficiais, que apoiam as startups que queiram abrir uma sede ou ter a sua startup sediada aqui no Distrito Federal. E é um programa do governo federal que apoia com um aporte de até R$112 mil para um fundo de investimento sem equity e a título de pesquisa científica. Então, assim, a gente hoje está conseguindo movimentar recursos, atrair a atenção de investidores, atrair a atenção de grandes startups de outros estados que estavam sem olhar para a nossa região e acabaram vendo o Brasil como um celeiro de startups. Aceleradores vieram para cá, então nós temos aí, estamos vendo um movimento muito grande de interesses, não só das startups, como também dos investidores, de aceleradoras, de outros membros do ecossistema, como as grandes empresas de co-working, escritórios compartilhados. O Brasil está chamando a atenção porque justamente nesse momento de pandemia a gente está passando por um crescimento muito interessante no âmbito das startups. O Brasil é uma cidade tradicionalmente concorceira, é uma cidade voltada para o serviço público, mas apesar disso nós temos um empreendedorismo tecnológico muito grande sendo incentivado principalmente pela Universidade de Brasília, pela UB, com grandes centros de inovação, tendo aí os principais e preeminentes centros de pesquisa na área de engenharia elétrica e metafrônica. Então, a gente acaba tendo uma grande oportunidade para atrair diversas startups, empreendedores e investidores para o nosso setor. Gente, eu sou o Diego, quem quiser acompanhar um pouquinho o nosso movimento aqui do Cerrado Vale, siga o agente lá no Instagram, arroba cerradovale, vocês vão encontrar a gente. Em breve o site vai estar no ar é o cerradovale.org e qualquer coisa, põe no direct lá, me procure nas redes sociais. E é isso aí, galera. Um abraço e a gente se vê na case. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?